Música Bola em jogo aqui em Solocaba, Vigadoras Agora sem respeitar o minuto de silêncio, né, Batuinha? Exatamente pelo funcionário Milton Bello, que trabalhou por 36 anos como funcionário aqui do Wilson Bento E acabou falecendo essa semana, então foi o seu lugar de um minuto de silêncio Bom primeiro tempo pra você, ligado aqui no Premiere FC, vai rolando Não quer puxa-puxa ali na grande área Aí vem o Clebson, por baixo, Itaqui, desviou, passou por todo mundo, sem tocar em ninguém, tá indo embora É só tiro de meta pro Botafogo, revê, desvio do Itaqui, aí ninguém, o Rafael Bastos só observou Aliás com bastante sabedoria e com prudência, olha o cruzamento na grande área, magrão, desvia de cabeça pra fora pela Liga de Fone É, com muita propriedade, tá correta a interpretação da vitragem, porque senão você vai deixar o técnico correndo de meio de campo Olha aí o Renato, olha o tamanho da área Tendo o arremesso pro time do São Bento Chegada do Wilson, fez o corte pra dentro, a finalização, Neneca Chegou por baixo, caiu Juan na complementação da jogada, o árbitro vai pra cima Ali do Itaqui Cobra rápido Clebson, fechadinho, Neneca, tô falando Neneca de novo, ficou até enroscado na rede, ele como um grande peixe, o goleiro do Botafogo Teve que se virar, né? São Bento já tava saindo, mas tá todo mundo vendo que o Neneca tá enroscado na rede É um momento tenso pro time do Botafogo, Renato Leal Sem dúvida nenhuma, faz aquela pressão E o Neneca, malandro, experiente, aquele jogador rodado, né? Vai, evidentemente, ganhar tempo até que aquele calor, né? Aquela coisa, né? Aquele frenesi da equipe do São Bento São Bento e Botafogo Levantamento do Fernandinho Desvio de cabeça do Marcão Silva foi pra fora Premier Futebol Clube O melhor time é o seu Novo Rexona Invisible Contra manchas, acredite no invisível Fernandinho Isaac Tocou por baixo Finalizou o Marcão Toca na bola Rodrigo Viana Que chance teve o Botafogo E o Rodrigo Viana vai bronquiar, ó Isaac Que bola que defendeu o Rodrigo Viana Cara a cara com o Marcão Silva Fernandinho na marcação Chega Moraes Pela esquerda Um chutar Chudou Moraes Que bela jogada Reveja aí, ó Mas foi um canudo Do Moraes Assumindo aí o Moraes A condição de absoluto protagonista Neste reinício de jogo, Renato Leal Brança de falta pro Botafogo Fernandinho Jogou na grande área Desviu pra trás Rodrigo Viana Solta e cerrou Ela foi embora Liga de fundo Assustado Observou Reveja Que teve um desvio pra trás Ali do Parece que do Caio Juan Aí, ó E ela foi embora Linha de fundo E aí E aí E aí E aí